A gente começa o SBT Interiors de hoje falando sobre a dengue. Apesar do número de casos ter diminuído em Arasatuba, quase 700 registros foram feitos neste ano. O que mudou é o endereço dos casos. No ano passado, a situação mais crítica era na Zona Leste. Já neste ano, a doença migrou para os bairros da Zona Norte. Entenda o motivo na reportagem. A dona Yolanda não dá brecha para o mosquito Aedes aegypti se proliferar. Para a dona de casa, todo cuidado é pouco para evitar a dengue. Não deixo os vasinhos, os pratinhos no fundo dos vasos. Lavo as vasilhinhas do cachorro com bucha, com sabão. Estrego aos lados. Sempre estou limpando o quintal. Viro as garrafas. As garrafas é sempre de boca para baixo, que eu tenho em casa. E mesmo assim ainda acontece. Minha filha pegou dengue quatro vezes. A dona Yolanda mora no bairro Ilda Mandarino, na Zona Leste de Arasatuba. Região onde mais casos de dengue foram registrados nos últimos anos na cidade. Mas atitudes iguais a que mostramos agora, tem feito a diferença nas estatísticas. A maioria dos casos de dengue se concentrou em outra região de Arasatuba. Mais pessoas foram infectadas nos bairros aqui da Zona Norte da cidade. Dos 684 casos registrados de janeiro a julho, quase metade foram na região norte. A gente viu que na Zona Norte houve uma concentração maior de recipientes com água parada e larvas do mosquito. Então houve uma infestação maior do Aedes aegypti naquela região. Eu circulo dentro da cidade. Eu posso morar na Zona Norte, mas eu trabalho na Zona Central, eu trabalho na Zona Leste, na Zona Sul. Então eu tenho aquela circulação de pessoas. Então de repente eu posso até contrair o vírus da doença, contrair a dengue numa outra região. Mas eu moro ali, eu estou levando para a minha região o vírus. A preocupação dos moradores do bairro Santana, por exemplo, onde 25 pessoas tiveram dengue, é com os terrenos abandonados. A gente cuida lá, mas aqui está abandonado, então aí fica perigoso para a gente. A sua família já teve casos de dengue? Já teve. Dois casos em casa já. Apesar da migração da incidência da dengue, os cuidados precisam ser os mesmos em todas as regiões da cidade. Aquilo que eu tenho na minha casa, que tem que ter água, eu tenho que ter todo um controle para que ali não haja proliferação do mosquito. E aquilo que eu não preciso, eu vou descartar da forma correta, colocando para o lixeiro ou guardando num lugar coberto, onde ali não vai chover, não vai entrar água e não vai haver a proliferação do mosquito.